E ele falou que ficou uma câmara, o carro está por aí na mão. Está aqui, ó. Nós tivemos um caso muito parecido com a linha da Sama, lá no bairro onde eu não acho. Eles também tiraram, pararam de cumprir uma tabela de horários lá com os ônibus. Nós estamos só aguardando essa resposta deles para poder dar o tratamento. Dia 21 foi entregue lá. Dia 21 foi entregue na Arté. Agora, eles respondendo junto com esse documento que vocês encaminhavam, que a gente consegue ter uma mação mais segura quanto a empresa. A gente quer o apoio dos dois municípios, porque vira uma guerra, uma disputa de ego, e acaba a população sofrendo com isso. Hoje a gente veio aqui através disso pedir para tanto o Miracatu quanto o Juquitiba se unir e lutar pelos nossos direitos. Porque a gente está cansado de sofrer. A gente sofre demais aqui. O Jornal Agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente do bairro do Engano, numa reunião com a representante da associação dos moradores do bairro do Engano, a Karina, juntamente com os vereadores da cidade de Miracatu e de Juquitiba. Karina, me conta como está sendo essa reunião. Então, hoje a gente marcou essa reunião para a gente estar unindo forças, porque, como eu já disse, a gente está cansado de a gente não ter nada, ainda o que a gente tem tirarem da gente. Hoje a gente conseguiu a participação dos vereadores de Miracatu e a participação dos vereadores de Juquitiba, que estão unindo forças para nos ajudar. A partir de agora a gente vai fazer valer os nossos direitos. A gente não vai deixar mais ninguém fazer o que quiser fazer aqui no nosso bairro. Chega de dizer amém para tudo. A gente vai lutar pelos nossos direitos. Se não resolver agora, a gente vai no Ministério Público, a gente vai fazer valer os nossos direitos. Tanto que a gente não está lutando só pelo nosso bairro, só pela Serra do Cafezal. É pelo Ribeirão do Julho, é por São Remo, é para o Mono, é pelos nossos direitos de todos. Hoje veio os moradores, os moradores estão todos aqui, os que assinaram, porque a gente está cansado de fazerem com a gente o que quer. Chega, a gente perdeu o nosso direito de ir e vir, a gente não vai deixar isso barato. Tranquilo. Vereadores, tanto de Juquitiba e de Miracatu, fiquem à vontade para falar sobre esse descaso da empresa da Miracatiba com os moradores dessa região. Bom, sou o Vinícius, presidente da Câmara de Miracatu, vim aqui nessa reunião a convite da Karina. Realmente é o descaso que a empresa vem fazendo, né? O bairro aqui de Juquitiba, Bernabé, todos esses bairros aqui dessa instituição. A gente não concorda com isso. Também estaremos acompanhando o vereador William, que fez o requerimento na Câmara. Também a Câmara de Miracatu vai estar fazendo. E estaremos encaminhando também ao Ministério Público de Miracatu para que eles possam tomar as providências. E também indicar ao William que encaminhe ao Ministério Público da região para que eles também tomem as providências, porque é inaceitável o que está acontecendo. A Câmara de Miracatu não concorda com isso. E estamos aqui apoiando esse manifesto de vocês. Bom dia a todos, bom dia a Guto, bom dia aos internautas. Quero aqui parabenizar a Karina por esse feito. Agradecer ao vereador William que sempre está apoiando e sempre preocupado com a questão dessas linhas intermunicipais na nossa cidade. Sempre eu peço a subscrição dos requerimentos do William, né William, referente a isso daí. Estamos aqui engajados juntamente com a Câmara de Miracatu, verso a Adjutitiva, juntamente com o vereador Abel aqui, para nós nos unirmos forças e ajudar quem? Sempre a população que é o nosso público-alvo. Muito obrigado. Bom dia. Primeiramente, Guto, eu quero te agradecer aqui a sua presença. Dar os parabéns para a população por estar se organizando, mostrando o seu descontentamento com o serviço prestado pela empresa que atende a linha do cafezal aqui hoje. Quero agradecer a presença dos nossos amigos vereadores aqui da Câmara de Miracatu, a presença aqui do vereador Abel, do vereador Júlio, do seu Gaspar que está representando o prefeito municipal hoje aqui, e dizer que fizemos um requerimento na Câmara, estamos aguardando essa resposta da Artesp, para a gente poder juntar com o protocolo e o baixo acenado que a população aqui fez, para a gente poder encaminhar e ter mais força, junto com o Ministério Público, juntamente em parceria com o Miracatu, para que esse serviço seja retomado para a nossa população. Bom dia a todos. Parabenizar a Karina, a população do bairro Serra do Cafezal agora, não é mais bairro do Inglaterra, viu? Parabenizar os vereadores de Miracatu, vereador Júlio, vereador Wilha, que meu assessor Valmir, que me acompanha, o jurídico da casa, o senhor Gaspar, representando o prefeitório de Escorçado, e parabenizar imensamente mesmo a população, porque quando se organiza, quando se une, essa divisa de município, um joga a brasa para o Miracatu, outro para a Juquitiba, e acaba tornando essa desunião, e quem paga é a população. Aproveitar também, Guto, esse momento especial, e engajar, lógico, nessa causa do ônibus, porque o pessoal do Mono, da São Remo, do Ribeirão, o pessoal que trabalha no Juca, trabalha no restaurante de Dionísio, fazer várias reclamações, e o vereador Wilha, engajado nessa causa, e aproveitar também, vereadores de Miracatu, para a gente também abraçar outras causas, né, Karina? Das estradas, de... o prefeito entra de Juquitiba, né, Júlio? Júlio, com bastante contato com vocês, fazer uma parceria, porque um entra com a máquina, é difícil o transporte de lá para cá, o outro entra com o material, e no final, quem acaba ganhando com tudo isso, é a população, né, chega de ficar nessa divisa, eu acho que está na hora de abraçar Miracatu e Juquitiba, em prol dessa população, que é tão carente, tão sofrida, né, e pode contar conosco, vereador Wilha, Júlio, seu nome é Vinícius, vereador Pablo, vereador Moisés, o senhor Gaspar está aqui, e população do bairro do Engano, e nós vamos se engajar junto nessa causa, o Inhia, como vereador Júlio, empenhado bastante também, toda a Câmara de Juquitiba, né, Júlio? Subscrevendo todos os requerimentos do Ilha, porque vai ter que ter um resultado, a população não pode ficar deriva nessa causa da Miracatiba. E nós não vamos deixar barato, isso daqui vai ser encaminhado para o Ministério Público, se eles estão achando que aqui vão fazer o que quer com a gente, eles estão muito enganados, a gente vai lutar pelos nossos direitos. Com certeza, vamos pegar esse caminho que o vereador Wilha já pegou, que a concessão aqui é artesco, né, vereador? Não é MTU mais. Então, ontem, o vereador já ligando também, já cobrando a Miracatiba, o Guto não estava presente no momento, eles falaram que a artesco já deu uma resposta para a Miracatiba favorável. É o momento de nós se unir aqui e quebrar isso aí, porque, no mínimo, eles têm que estender esses horários de ônibus, porque eles têm que ver que aqui moram pessoas, moram pais e mães de famílias e trabalhadores. E nós pagamos pelas passagens. Com certeza. A gente nunca pediu nada de graça, a gente sempre pagou. Então, é insustentável o que está acontecendo. Nós, Miracatiba e Juquitiba, temos que, no mínimo, dar o direito a essa população de trabalhar, de pegar um ônibus aqui para ir para o médico, né, Karina? Fazer uma compra lá em cima. Ou seja, o direito de ir e vir não está tendo aqui. E é constitucional isso aí, é federal. Então, no mínimo, o que nós podemos fazer? Câmara de Juquitiba e Câmara de Miracatu se unir em prol dessa população. Obrigado, bom dia a todos. E eu quero agradecer também a cada um que assinou esse abaixo-assinado. Muito obrigada. Obrigado.